Paulinho, depois do furacão que assustou todo mundo, inclusive você no Caribe, chegou a grande noite. Conexão com Isabelle Fontes na noite de abertura do Arte Brasil e você aí em BH vai poder conferir tudo. Paulinho, estou com Jade Matarazzo, que é a idealizadora dessa exposição maravilhosa. Jade, conta pra gente da Arte Brasil, como é que foi criar essa história toda? Bom, a ideia foi desde o começo criar uma plataforma para os artistas brasileiros para mostrar a nossa arte aqui fora e foi crescendo. Nós começamos o primeiro ano com 18 artistas, o segundo ano com 27 e agora estamos com 106 artistas e super felizes com o resultado. Foi um recorde nessa edição, é a quinta edição, né? Essa é a quinta edição, a novidade também é que a gente abriu para a América Latina, que foi super importante, a cultura e a arte da América Latina é super presente aqui em Miami. Então, essa foi uma conquista super bacana do Arte Brasil. Mais um refugiado do Furacão, Rafael Ludicante. Rafael, como é que está sendo participar da Arte Brasil? O máximo, está sendo incrível. Eu estou conhecendo um monte de gente super legal, artistas como eu. Essa é a minha primeira exposição internacional. Então, eu estou muito excitado com isso, estou muito alegre, estou muito feliz. O ambiente aqui, o clima, está muito alto astral. Claro, né? Cheio de brasileiro, né? É verdade, na verdade os brasileiros não falham nessa hora. Especialmente quando estão fora do Brasil, né? Não, e é muito louco, porque eu quase vim aqui, peguei o Furacão, acabei em cima da hora conseguindo remarcar a passagem. E virou mais uma aventura ainda, assim. Porque eu não sabia também como é que ia estar quando eu chegasse. Só que a turma conseguiu remarcar e fazer tudo direitinho. Está perfeita, a exposição está linda. Como é que começou essa história sua de pintar? Desde criança, eu pinto, desenho e tal. Eu comecei a estudar música quando criança e escrever também. Poemas, assim. Bem criança, né? Mas, enfim. Achava o máximo, provavelmente, na época. E vem muito da admiração que eu tenho pelos homens nascentistas, que eu aprendi a apreciar vendo os livros de história. Eu sou de uma família de professores. Vendo livros de arte, de história, de filosofia, que são amplamente ilustrados por imagens artísticas. E eu aprendi que o homem renascentista era cheio de habilidades, era inteligente, gostava de fazer as coisas. Só que não era austero, não era bobo. Pelo contrário, era sofisticado. E era o que eu queria ser. Eu queria ser como eles. Eles eram meus heróis. E conta pra gente da sua exposição no Japão. Olha aí, gente que chique. Mineiro no Japão. Eu tô indo pro Japão direto daqui de Miami. A exposição vai ser no dia 2 de outubro. Então, eu vou estender minha permanência aqui durante mais alguns dias. Vai ser legal porque eu vou poder conhecer de fato a cidade. Conhecer lojas de arte, galerias, museus. E depois eu pego o avião direto pra Tóquio. Vamos ter um pequeno chat com Pedro Figueiredo. Pedro, como é estar em torno a todos esses brasilianos loucos? Eu me sinto em casa. É assim que eu me sinto em casa. Pedro está aqui com essa luta bonita. O que você te inspirou a fazer essa luta? As cores, é muito brasilianos. Desde que eu era um jovem, eu fiquei fascinado com o Brasil. E especialmente com a Amazônia. Isso é algo que eu ainda mantenho dentro de mim. E como você se sente em estar em arte do Brasil? Oh, é um honra. Eu quero dizer, a qualidade das pinturas aqui é extraordinária. E as pessoas são divertidas. E o que mais você pode pedir? É extraordinária arte e extraordinária pessoas. O que você te inspirou? A pessoa, a país? Eu nunca me sinto em frente de uma canva. Eu vejo isso em meus olhos e em mente antes de começar a trabalhar. Agora, existem elementos que eu vou trabalhar de forma diferente, mas eu tenho que envisar a pintura na minha mente primeiro. Projeto futuro? Eu estou trabalhando em duas coisas. Uma das coisas é um controle de controle climático. Então, é tudo sobre o arco e o arco e o arco. Então, isso vai ser com mirros. Mirros? Sim, e pintura. Isso é muito interessante. Isso é para o próximo futuro? Sim. Eu acho que eu vou ter um show solo em janeiro. Em Miami? Sim, sim. E isso vai ser totalmente inspirado pelo arco e o arco que estão esmolando lá. Isso é bonito e triste ao mesmo tempo, eu diria. Sim, sim. Então, você tem artistas na sua família? Eu venho de uma longa família de músicos, na verdade, porque meu grande-grande-uncle escreveu o anúncio nacional de Cuba. Oh, uau! Ok, esquecemos de dizer que ele é cubano. Você é cubano, mas você foi criado em Nova Iorque? Exatamente. E agora eu vivo em Miami. Então, sim, nesse sentido, nós vêm de ruas artísticas. Vamos conversar com Kátia e Ackman. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Como é que está sendo participada essa exposição? Muito emocionante. Estou super honrada de estar com muitos artistas super de talento. Incrível, incrível. Uma experiência única. Já vendeu um quadro, tá? Já vendemos um quadro aqui. Foi ótimo. Não podemos esquecer disso. Quem que te inspira? Quem ou o quê? Olha, uma situação, uma cor, uma música, uma pessoa. Qualquer coisa me inspira. Tudo me inspira. A vida é uma inspiração. Então, tudo que a gente faz com amor é inspiração. E como é que você começou a pintar? Eu precisava colocar alguma coisa na minha casa. Então, eu fui numa galeria para colocar moldura. e o galerista é um talent scout. Então, ele falou, você é artista. Você é um talento natural, então, né, Kátia? Eu toco piano desde três anos. Então, eu gostava muito da música. E eu pensei que fosse esse lado. Mas agora apareceu a arte e eu estou brincando de pintar. Eu estou brincando muito com as cores. E estou me divertindo um montão. E esse quadro em especial, que é bem brasileiro, esse verde e amarelo, tem alguma inspiração? Eu estava na galeria, aí eu estava pintando com a Ana Maria Royals. E ela falou, eu quero que você faça alguma coisa super colorida. Você nunca fez nada de Brasil. Aí eu fui para a minha casa, onde eu estava sentada. E achei bonita essa cor do azul. E joguei. E saiu aqui, ó. O Brasilia Carnaval. Eu vi a arte, não só a minha, mas aqui tem muitos artistas famosos. Artistas talentosos. Gente boníssima, vale a pena. E quero também falar muito obrigado pela Jade Matarazzo e vocês de poder fazer um evento assim e divulgar a arte latina aqui nos Estados Unidos. Isso é de extrema importância. Luciana Sabino, ela é marchando Saúl Vilela. Como é que começou essa relação sua com o Saúl? A gente começou um trabalho aqui em Miami, inicialmente, com umas galerias em Wynwood. E com o passar do tempo, a gente abriu a nossa própria galeria, que é uma joelheria com conceito de galeria de arte. Daí a gente levou as obras do Saúl para lá. Eu já conheço o Saúl há alguns anos, sempre fui admiradora do trabalho dele e agora a gente tem a honra de estar representando ele aqui na Flórida. A arte do Saúl é uma representação abstrata, como você falou, com cores muito vibrantes, que é uma obra que enche um espaço, porque ela é muito colorida e o cliente pode pedir uma determinada medida específica, de acordo com o espaço que ele tem. Pode sugerir um palette de cores diferente. Você conhece muito bem a trajetória do Saúl. Conta para o pessoal de casa. Bom, o Saúl, para quem não conhece, ele é arquiteto e artista plástico. Ele já participou de várias exposições internacionais, ele já morou fora, morou na Europa por uns tempos, não só trabalhando em projetos arquitetônicos, como também desenvolvendo a arte dele. E recentemente, faz mais ou menos uns 3, 4 anos, a gente começou um trabalho aqui nos Estados Unidos. Ele também fez várias exposições em Veneza, como eu disse, na Inglaterra. Ele é curador do Museu Inimar de Paula, em BH, que todo mundo conhece. Projetos futuros. Sim. Bom, projetos futuros, a gente está em negociação com outras galerias de arte e também como parceria na Califórnia, porque daí a gente cobra os Estados Unidos no sentido horizontal da Flórida até a Califórnia, facilitando as coisas para quem tiver interesse nas obras dele. Estamos aqui com Eva Castel. Eva, como se sente expondo a sua pintura a óleo aqui na Exposição Inácio Brasil? Muito bem. E lhes dou graças que me invitaram. E sou muito agradecida pela invitação para todos os brasileiros. E que, o que te inspira para fazer algo assim? Bom, eu me conecto com a meditação. Hace muitos anos que eu faço obra cósmica. Ou seja, primeiro medito e o que eu vejo é o que eu faço. Esta é a cidade dorada, onde eu, em uma transação que fiz para a cidade dorada, vejo, desde o planeta que saio, vou até a cidade dorada. E isso é o que eu quise transmitir nesta obra. Este cordão que o rodea é o que contém ao planeta. Porque as energias estão movendo muito agora. Nós estamos vendo porque estamos passando a outros universos. O planeta está indo para outro lado. Estamos passando os anillos fotónicos. Então, por isso é toda a turbulência que há no planeta. O planeta está evolucionando, como nós também. E como começou a fazer arte? Como era pequena? Sim, aos 5 anos eu comecei a fazer arte. Depois, em Venezuela. Ou seja, eu era escenógrafa, decoradora de vidrieras, em Buenos Aires. E aí pude exponer e pude fazer toda a obra que estou fazendo cósmica, que é o que realmente eu sinto. O que tem no futuro para você? Estou realizando um museu cósmico, para todos os cósmicos conectá-los para que possam exponer o seu. O seu arte tem a ver com religião ou não? Espiritualidade. A meditação não é religião. A meditação todos podemos fazer. E é dessa maneira que nos conectamos com o universo. E ele agarra, por exemplo, conecta com a energia da obra. Porque ela tem energia. Eu o sinto. Aham, sim. É tremendo. Muito para as pessoas do Brasil. Muito. Eu vejo. Carla Calaça, mais um talento brasileiro arrasando na Flórida. Carla, como é que está sendo expor seus quadros aqui da Arte Brasil? Bom, mais uma vez, está sendo o meu terceiro ano. A experiência é emocionante. Apesar de ser o terceiro ano, a gente sempre fica com aquela pontinha. Que nervoso, porque parece que é a primeira vez. Mas está sendo incrível, está sendo uma experiência maravilhosa. O Arte Brasil, ele proporciona muitas coisas boas para os artistas. Tanto do Brasil, quanto aqui. E felicidade. Muita felicidade. E o que te inspira para pintar? A vida, as pessoas, a minha arte é muito mix-mídia. Teve uma mudança de data por causa do Furacão, né? Sim. Como é que foi a sociedade, assim, pós-Furacão? Nervoso, né? Eu acho que, como todos, o Furacão deixou todo mundo muito estressado, preocupado. Mas um evento como esse, como o Arte Brasil, ele tinha que acontecer. É a oportunidade de tantos brasileiros poderem mostrar arte aqui nos Estados Unidos. Isso é só o Arte Brasil mesmo que consegue fazer. E como é que começou a sua história como artista? Desde pequenininha... Eu comecei há uns anos atrás. Eu sempre gostei de pintar, mas profissionalmente tenho uns sete anos. E eu fui desenvolvendo várias outras técnicas até chegar nessa técnica agora de pigmentação e resina, que é a parte que eu mais gosto. Projetos futuros. Eu ouvi falar que você tem uma exposição aí no Japão, uma coisa chiquérrima. Conta pra gente. É, é uma exposição que é com a Jade Matarazzo. Vai começar em 30 de setembro. Você faz peças sobre medida, dependendo de cor? Faço, faço sim. Dependente do que o cliente quer. Ele fala o tamanho e fala se ele quer com resina, só a pigmentação. O cliente pode olhar e determinar qual gosto, qual cor que ele quer. Eu sou bem flexível em cores. Gosto muito de pigmentações e cores diferentes. Então, é fácil. Fernanda Dabuz, mais uma querida da Jade, escolhida aqui pra exposição. Como é que é participar da Arte Brasil? Então, está sendo uma grande emoção. Eu fiquei muito honrada, muito feliz com esse convite da Jade. Nós fomos apresentadas e está sendo uma grande emoção. Eu estou muito feliz de ir. O que te inspira pra fazer esses quadros lindos? Então, a minha inspiração vem muito assim das cores, dos movimentos, das texturas. Eu gosto muito assim da questão das cores, do que elas nos remetem. Então, assim, o vermelho, a paixão, o branco, a paz, o preto no glamour e ao mesmo tempo a coisa da escuridão. Então, assim, dias mais nublados, dias mais ensolarados. E eu acho que daí que vem a inspiração. E como é que começou essa história da arte? Veio de criança, mais tarde, assim, você deu um clique? Então, as artes, elas sempre estiveram junto comigo. É uma coisa que eu, desde criança, sempre, assim, me chamou muito a atenção. E eu pensava, o dia que eu crescer, é uma coisa que eu sempre apreciei. Mas, por uma coisa, assim, do destino, eu acabei fazendo psicologia, me formei em psicologia. E eu sou apaixonada por psicanálise. E, a partir daí, as artes sempre estiveram lado a lado, a psicanálise e as artes. Música Tchau. Também na exposição Arte Brasil, o artista mineiro consagrado Erick Fontes, com suas texturas, cores e volumes. Mônica Mendes dispensa apresentações, vocês já conhecem. Esse envolvimento que você tem com a Arte Sem Fronteiras. A Arte Sem Fronteiras é essa ONG que a gente está criando com o pessoal, umas amigas queridas do Rio, que estão super envolvidas com isso. A minha paixão com a favela e a arte ao mesmo tempo é envolver essas crianças também com a arte. Eu quero dar aula de arte para essas crianças na favela, lá em BH. Elas me chamaram de embaixadora da ONG, lá em Belo Horizonte. Porque a arte, para mim, salva. Pelo menos ela me salvou. Então, eu acho que eu quero dar essa oportunidade para crianças, através da arte, poder se expressar em oportunidades melhores na vida. E sua exposição com o Pacheco? Em Miami, no final do ano, dia 2 de dezembro, eu vou estar expondo. Tudo meu vai ser sobre a favela, uma série com cenas internas da favela também. Esse pintor maravilhoso, Fernando Pacheco, que vai expor comigo. Nós dois, fazendo um open studio. A conexão com a Sabeli Fontes vai estar presente? Claro que vai! Abro a minha casa, o meu estúdio, para receber um amigo querido e mostrar arte. Para o mundo, né? Carlos César Alves, mais uma vez no Arte Brasil? Como é que é? Terceira vez, quarta vez, acho. Quarta vez? É, que estou participando. O ano passado eu ganhei o Best in Show, que se você ver todas as imagens do logo, do convite, era com a imagem do meu quadro. Mas sempre, sempre ótimo estar no Arte Brasil. Participando junto com a Jade, com o Arte Brasil? Sim, com certeza. Vocês conhecem o Carlos do nosso programa no Arte Basel 2016, que foi aquele sucesso todo. Ele está mais uma vez aqui expondo. Quinta edição do Arte Brasil, número recorde de artistas, 106 artistas, 300 obras. Um sucesso! Um sucesso!